O Devanagri, ele significa a residência dos devas, ok? O Devavak significa a fala dos devas, e aqui os devas vão entender como seres espiritualistas que estão buscando um desenvolvimento espiritual, certo? Então, antes de o sânscrito existir como Devanagri, ele existia como Devavak. O sânscrito é a língua como um todo, o idioma. O Devavak é a pronúncia desse idioma. O Devanagri é a escrita original desse idioma, teoricamente. Aquele simbolozinho que todo mundo conhece do om, ele é uma manifestação densa de uma manifestação sutil. Hoje em dia tem uns instrumentos que você, pesquisando na internet, acha com facilidade, que o cara fica fazendo diferentes sons e a areia em cima de uma placa de metal vai se reorganizando a partir da frequência que está sendo tocada. Vocês já viram isso na internet? Tem toda uma ciência que é o estudo do impacto do som sobre a matéria, ok? E, teoricamente, essas cobrinhas que a gente vê do Devanagri, ou Devanagri, é o que expressa de uma maneira próxima o que o Devavak faz. Então, a ideia é que essas letrinhas, essas cobrinhas, elas não expressam qualquer coisa que o cara, de repente, ah, hoje eu estou afim de fazer uma letra nova e foi lá e fez. elas expressam um processo meditativo de conseguir, ao ficar pronunciando aquele som, por exemplo, ca, ca, que é uma das primeiras letras lá do sânscrito, das consoantes, aquilo vai na cabeça da pessoa formando uma imagem, uma coisa assim, uma luz, etc. e tal, e vai ficando um borrão que o cara expressa como um código parecido com um infinito e um tracinho no meio, ok? Então, a ideia é que o som ajuda a gente a enxergar a letra e a letra ajuda a gente a entrar no campo da frequência do som. Então, o Devanagri, ele é uma coisa que é importante para a gente começar a se, digamos assim, expor, porque ele ajuda a gente a conseguir pronunciar mais fácil. Na medida em que a gente pronuncia melhor, a gente consegue escrever melhor. E esse ciclo fica um ciclo mais retroalimentador. Porém, ufa, na sessão de hoje, a gente ainda não vai estar se metendo no meio das cobrinhas, a gente vai deixar o Devanagri ainda um pouco tranquilo lá, tranquilo, amigo, tranquilo. E vai começar a falar desse treco do IAST, ok? Na verdade, International Alphabet Sanskrit Transliteration. Ontem eu estava fazendo um dever de casa no Wikipedia para preparar para a sessão de hoje. Mas o IAST em português seria alguma coisa do tipo Sistema de Transliteração Internacional do Alfabeto do Sânscrito. Ok? Mas fica com o IAST da mesma forma que em português a gente usa a palavra AIDS em vez de SIDA. Fica com a signa em inglês, porque quando você precisar usar ela, no geral, você vai encontrar ela em inglês. Ok? Então, houveram várias tentativas, e continuam existindo, de fazer com que essa simbologia, que é esse alfabeto do Devanagri, seja transformado em um processo que a gente consegue se expressar através de letras romanas. Eu não sei se vocês sabem, mas o que a gente chama de letra são letras romanas. Ok? Combinado? Por exemplo, os árabes têm outro alfabeto. Os gregos têm outro alfabeto, esse vocês sabem, porque quando vocês estavam lá aprendendo matemática, vocês viram delta e deram outra letra. Ok? Então, existem vários alfabetos, mundo afora. Um deles que existe, ou talvez o mais prevalecente de todos, seja o romano. Tá? E dentro do alfabeto romano, a gente criou uma das metodologias, que é o que a gente vai usar nesse curso, porque ele é bastante utilizado no Evangelho de Ayurveda, que é uma que faz com que, por exemplo, a gente tem três sons de S no sânscrito. Um som é sapo, outro som é chave, e outro som é chã. Chã. A gente não tem em português esse som. Ok? Aí, atenção, segura a cadeira. A palavra do chã. Não é do chã. É do chã. Ok? Então, como é que você faz isso? Vamos fazer uma suave introdução a esse tema. Põe a língua no céu da boca. Chã. 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 Isso. Agora vamos se divertir. Faz o som tã, com T lá no céu da boca. Tã. Tã. Isso. Por exemplo, em inglês tem uma palavra que é international. International. É quase isso, esse som. Ok? Aí tem outro que é pior, que é o chã. Chã. Vamos pular essa parte. É chã. A gente vai chegar lá. Segura a cadeira. Segura a cadeira. Então, vamos voltar para o S. Sá. Chã. Chã. Ok? São três S diferentes. O primeiro S aparece só com S. S puro. Ou IAST. Ok? O outro S aparece com o tio. Com o tio não. Com acento agudo em cima. Por exemplo, Shiva. 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 E Siva. São três coisas diferentes. O primeiro é Shiva. O segundo é Shiva. O terceiro é Siva. O que a gente chama de Shiva. Que a gente no geral escreve com SH. É esse S com o tracinho em cima. Ok? E o terceiro S tem um ponto embaixo. Ele é D-O-S com o pontinho embaixo. Do-S. Ok? Do-S. Então, a ideia é com isso. É que o IAST vai ter várias coisas esquisitas. Vai ter um A com uma barra em cima. Ok? Por exemplo, tem uma pessoa que tem um dos nomes aqui. Que tem esse som de J ou SH. No caso do nome Vishnu. O som Vishnu. Ele não é Vishnu. É Vishnu. Esse S do Vishnu. Ele é meio chato de se falar. Porque ele é retroflexo. A língua fica ali em cima. Ok? Então, o IAST vai ser uma forma que aos poucos. A gente vai se familiarizar com ele. Para a gente quando estiver lendo Ayurveda. A gente saber que é Ayurveda. E não que é Ayurveda. Por exemplo. Um exemplo importante. Sabe aquela santa dos abraços? Quem conhece a Ama? O nome dela é Ama ou Ama? Dúvida importante. Aquilo que no Ayurveda se chama toxina. É Ama ou Ama? Ou no Ayurveda é Ama? Ok? Então, por exemplo. Um outro exemplo que é importante. Vata. Vata. Todo mundo chama de Vata. Mas é Vata. No IAST isso vai ficar V, A com um tracinho em cima, TA. Então, a gente estava falando sobre a importância do sânscrito. Como isso ajuda a gente a ter um acesso maior ao conhecimento do Ayurveda. E uma das formas de transliterar o sânscrito vai ser através do IAST. A gente vai usar ele. Porque no livro do Sanjayi, que é um dos livros que a gente vai usar do Ashtanga Redai, usa isso. E outros livros que eventualmente vocês forem lendo, vai usar esse sistema. Ok? Vocês precisam de coja, decorar tudo, etc e tal. Relaxa. Ao longo desse primeiro módulo. A gente aos poucos lá no... A gente cantou o mantra de Ganesha. Certo? Então, é Ganesha, não é Ganesha. Mas aí aos poucos a gente vai chegando lá. E a gente vai aprender a ver o que significa pontinho embaixo. A gente vai aprender o que significa pontinho em cima. A gente vai aprender a significar o que é barra em cima. Que é uma das formas de transliterar. Certo? Anota aí como dica. Ponto embaixo. A língua vai pro céu da boca. Ok? Toda letra que você vê um ponto embaixo, você joga a língua no céu da boca. Que vai dar certo. Tá? Toda letra que você vê uma barra em cima, não é um til. É tipo um til. É uma barra. O som fica longo. Ok? E no geral, quando você tiver um ponto em cima, o som vai ficar mais nasalado. No geral, isso daí tá válido. Certo? Ok? Então, com isso, a gente vai começar aos poucos, ao longo de muito tempo. A gente vai ficar se ambientalizando isso. E a gente vai começar a ter essa ideia de que, por exemplo, é Ganesha. Ganesha. E não é Ganesha. É. A gente, quando tá falando no centro, a gente começa a falar com a gente meio enrolada. A gente vai ter um quadro. Mas, vai dar certo. Ok? E o site que eu vou mostrar pra vocês agora, é um site que ajuda vocês a conseguirem, assim, você não sabe muito bem que palavra é aquela, como traduzir, etc. Tem dois sites na internet que são muito bons pra vocês visualizarem. Que eu tenho ele salvo na minha barra de navegação no navegador. Ok? Um deles é pra vocês digitarem qual é o significado da palavra. O nome do site é SpokenSanskrit.org. Já vou mostrar aqui pra vocês. E o outro é um AshtangaYoga.info. Deixa eu começar a compartilhar a tela aqui pra vocês verem. Esse site eu vou mandar pra vocês. Lá no grupo. Quem estiver assistindo esse vídeo, depois, se eu lembrar, eu ponho na descrição. Esse site ajuda bastante você a digitar alguma coisa do tipo Vata. Vata. Aí eu digito ali, não sei como é que se escreve. Você aperta Translate. Aí ele vai aparecer. Vata, 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 significa um monte de coisa. Agora, olha aqui no canto esquerdo da tela, tá escrito IAST, que é o que a gente vai usar. Ou HK, que é um outro tipo de transliteração. Você aperta no IAST e aperta Translate. E aí você vai ver Vata só com A, que é uma coisa completamente diferente com Vata com A longo, que é o vento que a gente está vendo. Então, Vata, que é esse Vata com os dois A's curtos, é diferente do Vata, que é o que a gente normalmente chama de vento ou qualquer coisa que seja. Esse é um site que é importante de vocês conhecerem. O outro site, que é esse astangayoga.info, você chega aqui embaixo. Você aperta no IAST ou os outros tipos, ele também reconhece. Na saída você põe o Devanagri. Aí, por exemplo, eu vou escrever Vata errado aqui, no sentido que a Ayurveda tá. Aí ele vai me dar isso. Mas se eu escrever o Vata certo, por enquanto vocês ainda não precisam escrever isso, eu só tô mostrando que isso existe. Ele vai corrigir pra botar o Vata da forma como é no Ayurveda. Então, esses dois sites eu uso bastante. Eu vou copiar aqui pra vocês pra mandar agora. E a ideia é que vocês tenham contato com o sânscrito de uma maneira que vocês saibam que isso existe. Daqui a sete meses, quando a gente estiver terminando esse módulo, vocês já falam Ah, eu acho que eu vi um gatinho. Ok? Perguntas. Manda ver. Partiu pra próxima turma? Escreve pra cursosayurveda.com que a gente se fala por lá. Namastê.